E aí, gente, tudo beleza? Então... Beleza. Eu sabia que pensei que isso não ia salvar. Mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje eu trouxe a minha amiga pra fazer o Eu Nunca com bebida. Somos maior de idade, tá? Então vai ser com bebida, vai ficar mais legal. Mas hoje tudo, eu vou deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo, se ainda não é inscrito. Seguindo no Instagram, tá deixando nosso Instagram aqui embaixo. Se também tem canal, vou deixar o canal dela aqui embaixo também. O canal da minha irmã também tá aqui embaixo. Tá tudo aqui na descrição. Então, antes de assistir o vídeo, já corre pra seguir a gente. E pegamos umas perguntas aqui no Google. Só que tem um que tá meio bobinho e um que tá pesado demais. Então a gente vai intercalar as perguntas, porque a gente não quer ficar famada nesse vídeo. Então vamos começar. Eu leio um, você lê um, tá? Tá bom. E a bebida. A gente encontrou essas bebidas só pra comprar. Então vai ter essas bebidas mesmo. Crianças não fazem isso em casa. É, são maior de idade. Vai, primeira pergunta então. Eu não... Ah, eu preciso de pôr bebida no meu corpo também. Eu já quero começar sem bebida também. Pera. Você não precisa de pôr para a cama, tá? Vai, vamos começar então com as perguntas. Eu nunca matei aula. Eu já... Juntas até. Hum? Hum? A gente sempre tava... Ah, tá? De escola? É, nossa. Nossa, uma vez o professor pegou nessa mochila, depois você que eu não sei. A gente morreu de meia de ler com os seus pais. Leia, você conta. Eu nunca dormi no trabalho. A gente não trabalha. A gente trabalha em casa. A gente é a nossa chefe. Exato. Eu nunca disse que o cachorro comeu meu dever de casa. Não. Não. Eu nunca me atrasei... Atrasei? Ah, tá. Eu nunca me atrasei para o trabalho ou para a aula. Todo dia. Para a aula. Uhum. Uhum. Eu nunca baixei as calças de um colégio. Não dá um pouco. Cadê? Próximo. Eu nunca tive um emprego. Eu já. Não. Não, eu não tive emprego, assim, para as pessoas, não. Não. Nunca tive um emprego. Eu falei para as pessoas, nunca. Não. Eu nunca colei uma prova. Sim, junto. A gente tinha uma dica para vocês que estão na escola ainda. A gente tinha uma dica, que era tossir letra B. Passar a mão no cabelo, letra A. Quando a prova era de alternativa, né? Toquinho na mesa. É, toquinho assim na mesa era dele. Era muito fácil colar desse jeito. Eu nunca esqueci que era fim de semana e fui para o trabalho. Não. Ou para a escola. Não. Não. Eu não tinha muito tempo. Eu nunca fiz bullying como. eu já vomitei no trabalho ou na escola. Não. Eu já vomitei na escola. Tá. Pronto. Ah, tá. Eu nunca fingi que estava doente para faltar a escola ou trabalho. Eu já? Já. Escola. Uhum. Sempre acordavam que estava passando mal, minha mãe deixava eu voltar. Mas eu só estava com sono. Eu nunca xinguei um colega de classe e um cliente. Eu compro, você compro. Gente. O que é o começo do seu ano? 2018. 2019. 2018. 2018. Só treta é diferente. Vai. Eu nunca roubei no trabalho ou na escola. Na escola? Já roubei caneta. Será que isso vale? Eu acho que vai, mas eu nunca. Já peguei caneta dos outros. Eu nunca. Eu nunca gostei de pegar as minhas coisas e não pegar os outros. Gente, teve no final de ano que eu só fiquei com a minha bolsa. Não, nem com a bolsinha. Lembra? O ouro. Mas eu estou indo no final de ano que roubaram tudo meu. Eu tinha que pegar os outros porque eu não tinha mais. Eu nunca me arrependi de uma decisão errada. Não? Quem nunca, né? Eu nunca sofri bullying. Eu já. Eu não. Não é bullying. Eu sou zoada por gravar do vídeo mesmo. Não sei se isso é bullying. Se é bullying. Deve ser. Eu acho que é. Eu nunca fui apaixonada por um professor. Eu nunca. Não. A cara dela. Eu estou doendo. Eu nunca trabalhei até depois da minha noite. Eu já. Eu já. Muitos trabalhadores. Vamos no pesado? Vamos. Vamos. Próximo. Gente, agora o menor de 18 sai. Aquela sai aparecendo. Mas esse daqui só está pesado. Parece. Mas está muito pesado. Então, eu vou deixar isso mesmo. Eu também. Ai. Nunca me senti atraído pelo pai ou mãe de amigo, de algum amigo. não. 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 Ai, eu não queria. Não. Eu nunca enviei fotos sem roupa para a pessoa errada. O bebê sem querer. Não. Eu nunca nem enviei para a pessoa sem roupa. que linha para errada. Eu não. Eu nunca fiquei com gêmeos. Você já era? Ou você não ficou processando aqui? Eu acho que não. Eu lembro. Aquele aqui ficava... Não. Você não está velha? Não. Eu nunca. Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Como assim? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não. Na mesma noite, sim. Na mesma noite, sim. Mas ao mesmo tempo. Mesmo tempo não, né, gente? Mas como? Ah, tá. Entendi. Não. Ao mesmo tempo não. Não. A gente tentando achar menos pior. Está difícil. Aqui. Eu nunca marquei tirando. Eu nunca marquei tirando nem o Tinder. na praia. Eu lembro. Eu nunca tirei a roupa em uma festa. Não. Não, gente. Eu tô bebendo, Jesus. Isso aí é coisa absurda. É. Eu nunca tive um sonho íntimo com algum professor. Não. Não. Aqui, ó. Eu nunca tive um amigo colorido ou amigo com benefícios. Não. Acho que não. Acho. Eu nunca tive uma fotografia imprópria vazada na internet. Não sou essa. Eu nunca fiquei com alguém na rua. Eu nunca usei o Tinder. Olha assim. Eu nunca fiquei com alguém porque eu não sabia o nome. Ué, safadão. No show dele. Não. Você eu não sei como eu. Várias vezes. Não lembro desse show. Mas eu já. Eu nunca dansei no calo de alguém. Eu nunca dansei. Eu nunca dansei. Eu nunca fiquei com alguém na praia. Já. Não. Já fiquei com o meu namorado. Você conta. Conta. Alguém. Você não é. Eu nunca escondi uma marca no pescoço feito por alguém com a boca. Lógico que é com a boca. Com uma blusa golo ou com alguma que a gente. até machuquei meu pescoço com o tutorial da internet. Deixa eu ver. É. Eu nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa. Eu já. Banheiro? Uhum. Nunca. Eu já achei isso muito nojento. Eu nunca tive fantasia com os pés de alguém velho no meu Instagram. Meu Deus do céu. Eu não aguento isso. Ai meu Deus. Eu nunca fiquei com alguém 20 anos mais velho que eu. Hum. Essa eu não quero. Calma. Vi aquela por dia reta. Eu nunca dirigi bêbado. Eu não tenho habilitação. Tô tirando. Eu nunca falsifiquei meus documentos. Eu já entrei em festa com o documento da minha irmã. Eu nunca. Mas eu nunca fiz. Mas já entrei em festa usando documento que não era mesmo. São muito certinho. Quem te conhece que te põe pra minha filha. Eu nunca usei drogas. Eu não. Só bebida mesmo. Eu nunca vi algum vizinho pelado. Gente, eu sou a vizinha pelada. Jesus do céu. Eu nunca. Eu nunca fiquei sem roupa na praia. Não. Não. Eu não fiquei tão bêbada que tiveram que me dar banho. Eu nunca. Também não. Não cheguei nesse nível. Ainda. Parece que acabou. Acho que acabou, né? Gente, deu de vexão por hoje. Deu, né? Nossa. Que vergonha. Eu acho que espero ter falado coisa que eu não devia. Olá, última pergunta. Eu nunca menti nesse jogo. Acho que eu nunca. Eu também acho que eu não menti. É. Eu nunca. Então, gente, foi esse vídeo. E é só verdade. Sinceras, tá? Gente, eu morrei de calor. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O olho tá fechando. É de sono, tá? Não tá nem que eu tô bem botanagem. Queria, tá? Mas não tô. Olha a hora que é. 3h26 e a gente aqui gravando. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Siga a gente no Instagram, tá deixando aqui embaixo também. Na descrição do vídeo tem link, já vai direto no Instagram, direto no canal dela, no canal da minha irmã. E no meu Instagram e no Instagram deles também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem parte 2, só deixar perguntas aqui embaixo porque no Google tá foda achar perguntas. Então deixa perguntas aqui embaixo lá no Instagram. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.